Bom dia, boa tarde, boa noite meus amados irmãos, irmão Tô aqui rapidinho aqui com vocês aqui, eu ia fazer do mesmo projeto que aquele outro Mas eu vou fazer um outro negócio pra mim aqui e eu quero compartilhar com vocês Esse negócio simples, fácil e você está podendo fazer Eu ia fazer com essa talba ali, inteira, mas só que eu vou utilizar essa aqui Tá vendo, as vezes você não tem talba, você pode estar fazendo isso aqui Tá vendo aqui, só colado, pode fazer um encaixozinho igual no vídeo Vou tirar esse aqui fora, eu vou usar esse aqui, vou dividir dois desse aqui Beleza? Uma coisa simples, fácil, rapidinho Você está podendo fazer qualquer tipo de madeira, palete, pinos, qualquer coisa É só vocês emendar igual eu emendei, que vai ficar 10 Valeu? Que Deus abençoe a nossa tarde, nosso dia, nossa noite Que vem dando sabedoria pra cada um de nós Que traga muita felicidade pra todos nós, amados Vamos embora lá pro vídeo? Mais demora? Ó, vou tirar esse pedacinho aqui, ó, com 18 Vou tirar ali rapidinho e vou dividir esse aqui no meio, ó Tá? 30 Aqui está com 60, eu vou dividir 30 no meio, se é exato Beleza? Vamos embora Entender seja aattação Desafaud�e Tira! Basta! Inscreva! Exato! Está dando 27,5 por 17,5. Aí duas pecinhas. Ó, mas ficou bacana, bonitinha, né? Vamos aqui, ó. Primeiro eu vou usar o pino. Vou botar um pino maior. Esse não, esse é de 50 milímetros. Ó. Vamos pregar esse aqui, ó. Vê. Ó. Vê. Vê. Vamos lá. Ó, Gui, ó. Ó, Gui, ó. Vinte e cinco, ó. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Mas antes... Vai ficar assim. Né? Isso aqui, ó. Dá um... Dois. Três. Quatro. Aqui você pode colocar mais, tá, gente? Vamos cortar aqui, ó. Quatro pedacinhos. Mesmo tamanho. Aqui é muito grande. E... Um... Dois... Três... Quatro. Aqui a gente provisa tudo, tá, gente? Ó. Aqui é arame quatorze. Então, ó. Quator... Esse é doze, é. É o doze. Arame doze, ó. Ó. Pronto. 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 Aqui tem que ter força na mueca. Senão, não vira, não. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui, gente, é só para reforçar mais, tá? Que é emendado aqui, dá um acabamento agora. Se vocês quiserem fazer com a talvinha de 15, aquela mais de taipamento, melhor ainda. Peguei duas fitinhas, dois pedacinhos de roxinho de 17, dois e três milímetros. Dois, vinte e sete, a mesma coisa, dois e três milímetros, vinte e sete centímetros. Vinte e sete e meio, eu acho. Pera aí. É, vinte e sete e meio. Agora vou me fazer com a talvinha de 15 milímetros. Vinte e meio. Tá chuvinha feroz aqui, gente Temporal Ainda querendo esperar passar aqui E mandar não Vamos acertar isso aqui Eu ia fazer, tem que fazer dois Me pediram dois desse aqui Simples, é muito bom quando a pessoa fala De mim, eu quero simples Uma coisa simples Vou mostrar pra vocês o que pode ser Beleza? Meu doado Esse aqui, ó Pra cima da minha mesa, ó Eu botei uma quatro cinzal aqui, mas não precisa Olha só Simples, fácil, rápido Eu tenho que fazer dois desses Eu ia fazer com a talpita aqui Mas eu preferi fazer com essa aqui Já deixei essa aqui Só que eu não tenho pra fazer desse jeito aqui Então eu vou fazer com o outro mesmo Na mesma medida Tá, ó Por cima, mesma coisa Então tá aí, ó Entregue a vocês, ó Espero que isso aqui venha somar na vida de vocês, tá? Tamo junto sempre Um forte abraço Um forte abraço, gente Compartilhe, se inscreva Não só vê o vídeo, não Dá o like Ajuda muito mesmo Beleza? Obrigadão aí Um forte abraço E um beijo no coração De cada um de vocês Que a paz do Senhor esteja com vocês, gente Aí, ó Aí, ó E aí, ó E aí, ó